A grande final da 33ª edição da Copa Rótere de Futsal em Rolim de Moura foi mesmo um espetáculo. O evento aconteceu no ginásio de esportes Ninho do Pássaro. A entrada para prestigiar o evento foi de 2 kg de alimentos não perecíveis. Três jogos marcaram a final. No sub-15, Guaporé ganhou de 4 a 2 de nova estrela. Na disputa pelo terceiro lugar, Max Carne Pão Móveis ganhou de 8 a 5 de gosto brasileiro. Já a busca pelo primeiro lugar, o Deportivo Clube de Futsal de Vilhena foi o vencedor, ganhando de 8 a 5 de Gazim Vassoura de Santa Luzia do Oeste. Independente do resultado final hoje, não vai apagar a história do que nós fizemos até hoje no ano de campeonato. porque do jeito que nós nos comportamos dentro de quadra, sem ter medo dos adversários, batendo de frente com todo mundo. E fizemos por merecer estar nessa final aqui. Infelizmente, isso é um detalhe. O adversário a gente tem que valorizar pelo fato do que eles jogaram hoje. Só agradecer os meus atletas pelo comportamento de ver dentro de quadra, respeitando os adversários a todo momento. O técnico do Deportivo de Vilhena disse ser a primeira vez que participa da Copa Rotary, e ficou grato pela receptividade e com o resultado. As disputas foram eletrizantes. Com arquibancadas lotadas e os torcedores impulsionando os jogadores, os jogos em alto nível entraram para a história da 33ª edição. O presidente da 33ª Copa Rotary fala sobre a realização do evento. Lembrando que ninguém é bom sozinho, né? Então, agradecer a parceria de várias entidades, vários parceiros. Foram mais de 170 parceiros, empresas, negócios que estão apoiando o nosso projeto. Rotarianos, né? Mais de 40, 45 rotarianos que estão trabalhando. E também os amigos do Rotary. Só assim para a gente poder fazer um evento dessa magnitude, com recorde de público, com recorde de arrecadação de alimentos. Éder Mate, um dos membros da diretoria, destaca a importância do evento. O evento está show. A sociedade de Rolim de Moura, a população de Rolim de Moura e região, está de parabéns. O que lotou o ginásio está lotado. O pessoal está ouvindo aí, né? As torcidas animadas, as famílias dos jogadores animados. Então, estão dando show. As torcidas super animadas. Então, a população de Rolim de Moura, parabéns. E muito obrigado por terem confiado nesse evento. E entendido que esse evento é para as famílias de Rolim de Moura, é para as pessoas que são atendidas pelos projetos do Rotary. A premiação para o primeiro colocado foi de R$ 5 mil e troféu. Para o segundo, R$ 3 mil. O terceiro, R$ 2 mil. E o quarto, R$ 1 mil. E troféus para todas as equipes.